10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Olá, seja bem-vindo a esta apresentação da loja virtual OpenCard. Esta loja virtual possui vários recursos. Nós agora vamos a ver a parte da frente e depois ver a parte do back-office, que seria a parte de trás, o pannello de controle. Então é importante saber que esta loja virtual OpenCard, tra os vários recursos que tem, tem a possibilidade de adicionar várias moedas diferentes, se você quiser fazer uma loja em inglês, em português, disponibilizar isso para o nosso cliente. Podemos adicionar o número telefônico, a possibilidade de que a pessoa possa se cadastrar para fazer uma conta pessoal, onde as pessoas podem vir a comprar produtos na nossa loja, em qualquer momento ela quer, utilizando o seu cadastro. E a possibilidade, lógico, de acessar na sua loja, onde as pessoas andam a comprar os seus produtos. Temos a lista de desejos, que é uma lista de objetos que a pessoa quer manter um foco maior. Várias vezes que ela vem na nossa loja, ela pode visitar para ver quais foram as alterações, como está se disponibilizando, se tem alguma oferta, alguns produtos que a pessoa quer manter di óleo. Temos o carinho da compra e, logicamente, a possibilidade de finalizar o pedido. Depois, na parte do back office, nós veremos todo o vestido de trás. Agora vamos apresentar a loja da parte de frente. Aqui, nós temos a possibilidade de buscar alguns produtos. Aqui, lógico, verá substituído com a marca da nossa empresa. Aqui, a possibilidade de ver o carinho, o carinho de compra. Como funciona isso? Muito simples. A pessoa entra na nossa loja virtual, clica sobre qualquer produto que nós desejamos ver em qualquer página da nossa loja virtual. Aqui, a pessoa tem a possibilidade de escolher a quantidade, mas, simplesmente, não querendo comprar. No momento em que o cliente faz isso, em cima aqui, aparece o custo do objeto que o cliente escolheu. O cliente vai na nossa loja. Neste caso, é só uma loja testa para mostrar a você como é simples interagir com isso. E depois, pode adicionar outros produtos. Devo ver e adicionar outros produtos. Tem a possibilidade de escolher para alguns produtos, se você quiser o tamanho, a quantidade, as cores. Tudo isso dá para fazer. Uma vez que a pessoa entra no produto ou compra direitamente o produto, aparece uma lista de compra. E que é só finalizar o pedido. Ou, se o cliente quiser, entra em outros itens da nossa loja e pode comprar outros produtos, até quando ele quiser. Não tem um limite de dinheiro que ele pode desgastar e nem quantos produtos. É bem simples. Aqui embaixo, nós podemos enxergar com a informação de vocês. Esse é só o sonho, é só a informação testa. Mas dá para mudar em qualquer coisa que você quiser. Essa, como eu te falei, é a lista de desejo. A lista de desejo agora está adicionado um produto. É um produto que eu quero, ecco, no momento que eu quero manter, para mim, manter d'olio. Então, lógico, nesse momento eu quero uma conta pessoal, para eu poder ter acesso a toda essa área. E tenho já, neste caso, eu não tenho conta, então não me permite manter esta lista de desejo. No momento que eu quero manter isso, tenho que fazer uma pequena conta, através de algum cadastro, que depois explicarão em seguida, como fazer, mas bem simples. Este cadastro permite para nós manter os dados do cliente, seja que seja um cliente, seja que seja um simples visitante. Então, mantendo os dados, nós mantemos também a e-mail. É um sistema para nós entrar em contato com quem tem interesse na nossa atividade. Não importa qual seja a atividade. O que importa para nós é que o cliente fique satisfeito. Quando ele quer manter um contato com a gente, no momento que ele põe a lista de desejo, ele quer manter um contato com a gente. Então, através de um cadastro bem simples, feito sobre dois, três itens, bem pequenininhos, nós conservamos no nosso database a e-mail, o nome da pessoa. Isso depois, através dos outros recursos do nosso hospedagem mesmo, nós conseguimos adacensar o cliente através do e-mail, através das social mídias, se você quiser, a gente pode colocar no Facebook, no Twitter, o que quiser. Não tem problema nisso. São todos os plugins que são algumas listas, digamos, já prontas, onde eu posso simplesmente adicionar e através de um simples plugin, um simples aplicativo, uma simples ferramenta, permite para nós acessar várias social mídias, divulgar o nosso site aqui. Esse é simplesmente um banner que eu adicionei com algumas marcas, que no nosso caso poderia ser a marca dos produtos que você está vendendo, está oferecendo. Tudo aí. Eu acho que seja bem simples e fácil de acessibilidade. E agora vamos visitar a parte interior do nosso site. Vamos ver a configuração geral que nós utilizaremos para montar esta loja virtual. Vamos lá. Agora, o nosso serviço, interno do nosso hospedagem, inclui a OpenCard. OpenCard é um construtor de loja virtual onde podemos achar vários recursos. Um desses recursos, começando no começo, é um panelo de controle. Um panelo de controle que permite de haver um controle total sobre todas as vendas que a nossa loja virtual faz, incluindo dois países, a gestão dos clientes, a gestão dos produtos, dos pedidos e quanto a outro. Vamos lá. Começamos agora, da un recurso do catálogo. O catálogo, este representa uma ferramenta ótima para a gestão dos ordens, do inserimento dos produtos. Por exemplo, aqui temos produto, o tempo que ele carrega. Aqui ele mostra todos os produtos contenidos na loja, com a própria quantidade, os preços. Aqui permite a gestão muito detalhada de cada produto, até com a possibilidade que os clientes podem comprar e abaixar o stock, com a conta do stock. A parte disso, temos o tipo de assinatura, onde o cliente pode comprar o tipo de assinatura e quanto a outro. Neste momento, não tenho na loja que eu fiz. os filtros. O que é o filtro? O filtro é como filtrar ao interno da nossa loja os produtos. E daqui, depois, precisará fazer uma configuração. Atributos. Atributos são os vários atributos que nós damos aos produtos. aqui aparece uma lista de aquele que faz parte hoje da minha loja virtual. E aqui dá a possibilidade também de selecionar por grupo os atributos que nós incluímos na loja. Opções. O que é opção? Agora vamos a dar uma olhada. Opções são várias coisas adicionais que nós podemos incluir na nossa loja virtual. Como, por exemplo, algum texto, algum modelo de texto, algum campo de opção, alguma área onde pode escrever texto. São várias situações que depois, em uma aula, veremos de explicar direito cada um deste assunto. Marcas. Para você pôr as várias marcas do vosso negócio, do vosso negócio. Neste caso, eu fiz uma loja virtual de computer. Mas no caso de você, pode ser qualquer marca. E catalogar em base à marca do vosso negócio. Download. Aqui nós achamos, por exemplo, se temos documentos configurável que as pessoas podem baixar, como é, por exemplo, o template, a imagem, coisa que eu quero que a pessoa compre na minha loja virtual, ele vai baixar direto. Aqui, a gente tem a lista, por exemplo, o cardápio de tudo que são os produtos que a gente pode fazer, pode dar para fazer download. Desculpa o meu português, sou italiano, mas estou tentando. Vamos lá. Aqui, temos a possibilidade de adicionar algum comentário para os produtos. Isso para a pessoa que magari entra na nossa loja virtual, quede haver alguns comentários de outra pessoa, quantos outros, nós podemos também adicionar. Página da informação. Essas são páginas extras da nossa loja onde nós podemos adicionar texto. Textos como, por exemplo, Companhia Polis, Termina e Condições e outras páginas simples onde não é e-commerce, é só uma página para mostrar ao cliente que pode ser uma apresentação, a nossa história e outro assunto. Vamos agora à extensão. Aqui, a OpenCard contém um instalador automático para você, em caso que precisa de pedaço, como eu posso dizer, de algumas extensões extra. você quer uma forma de contato diferente, você quer uma função que não está incluída nesse OpenCard. Existe um site da OpenCard mesmo, onde você pode achar outro tipo de recurso extra, pode ser um formulário, pode ser um banner que faz alguma função diferente daquilo que já está instalado. A maioria de todos esses itens são exclusivamente de graça. A OpenCard através de várias pessoas da comunidade em Brasília é muito, muito legal oferece todo esse tipo de suporte totalmente gratuito, totalmente de graça. aqui a gente dá para poder instalar tranquilamente cada módulo, depois veremos como configurar o FTP para fazer isso, isso agora é só uma hora geral. Vamos lá, modificação, modificação aqui são todas que modificação adicional que nós fazemos durante se precisa adicionar alguma coisa extra, no caso que precisa fazer alguma mudança que normalmente depois será adicionada aqui, essa é só uma loja virtual test onde eu estou fazendo esta aula. Vamos lá, aqui temos a possibilidade já pronto para a noção virtual de salário Google Analytics para ver as estatísticas da noção virtual, de onde estão provenientes com as pessoas, quais são as páginas mais visitadas, isso pode ser muito legal para para haver uma ideia do tipo de produto, por exemplo, que a nossa loja virtual pode oferecer os produtos mais visitados, saber um cliente que entra na nossa loja virtual, qual é o produto que está, qual é o gênero dos produtos que vai, que tenta achar na nossa loja virtual, essa é uma informação muito importante para a gestão da nossa loja virtual. Vamos lá, aqui temos a possibilidade de instalar o CAPTCHA, o CAPTCHA seria uma ferramenta adicional, normalmente que se utiliza no form de contato, essa precisa para não haver mensagem de spam, que são normalmente mensagens com muitos links, é bom instalar se a pessoa não quer receber e-mail indesejada, é coisa boa, instalar essa ferramenta muito boa. Vamos lá, alimentadores, agora, este são ferramentas mais para a situação da pesquisa, são ferramentas adicionais, antifraudes, precisaria depois fazer uma aula separada, onde vou mostrando toda essa diferencial dessa ferramenta respeito a outros modelos de loja virtual, a diferença que pode fazer esse tipo de ferramenta na pesquisa da Google ou na pesquisa da internet. Antifraudes, isso é para evitar fraude, permite evitar fraude da parte de alguém que quer acessar de maneira ilegal na nossa loja também. Agora, aqui, vamos nos módulos. Módulos, a nossa loja virtual tem vários módulos já pré-instalados, mas permite ter algum conlegamento já pronto para instalar outros módulos. É a gestão destes mesmos. aqui, basta acessar nesta icona a OpenCart. Não quer ter todos os módulos instalados, porque os módulos que não precisam, é bem sempre tirar da própria loja. Isso diminui o tempo de execução da loja. A loja fica mais rápida. Se não precisa de todos os módulos lábios, é bom. É bom ter pronto para instalação, mas não instalado. Onde você precisa instalar o módulo e utiliza. A nossa loja fica desse jeito, fica mais à vontade e a possibilidade mesmo de poder gestir a nossa loja da melhor maneira possível. Vamos lá. pagamentos. Aqui, a nossa loja oferece vários tipos de pagamento até quando normalmente fica instalado depois. Existe a maneira de instalar o pago seguro, corredos, também. Mas não é um problema. Quando você pega o nosso hospedagem, o nosso hospedagem te passa já instalado o módulo, seja do pago seguro, seja do correio. Esta é uma coisa que nós fazemos normalmente para todo mundo que quer hospitar o site com a gente. Dado que aqui no Brasil se utiliza muito correio, muito pago seguro, é bem mais conhecida de outras, aunque se vou falar, todos os módulos que estão aqui são como um colegamento com algum banco. Então são módulos que a mesma OpenCard já testou são módulos porque a OpenCard não é só portuguesa, não é só italiana, mas em várias partes do mundo é uma plataforma internacional. Então para isso estão instalados vários módulos de pagamento, dizemos assim. agora aqui a OpenCard dá possibilidade de calcular o frete o frete para vários tipos, pode ser um frete gratis, pode ser um frete a pagamento, aqui por exemplo temos calculado o frete automaticamente ele calcula o frete do correiros, é instalado um aplicativo para fazer isso, como falei, a gente já deixa a loja bonitinha com correiros, com um módulo instalado do pago seguro, já pronto para começar, dizemos assim, deixa a loja bonitinha, vamos lá, total do pedido, aqui a nossa loja virtual permite analisar nos vários itens o total do pedido, se precisa calcular o imposto, precisa calcular o total, precisa calcular o frete, aqui a gente tem a oportunidade de fazer tudo isso e também mostrar a nossa loja virtual, aqui não vou explicar tudo porque diventa muito tempo mas tem todos os recursos necessários para fazer a nossa loja virtual funcionar direito essa plataforma é muito muito legal aqui temos o layout onde nós também depois vou explicar como visualizar tudo isso agora acho que você está vendo no monitor os vários itens que temos à disposição e por cada item depois será feita uma aula onde verá explicado cada item agora isso é só uma visão geral disso você já entende que aqui quando depois entramos para modificações cada um tem o seu espaço onde nós vamos mexer com todas as ferramentas de OpenCard aqui temos a possibilidade de criar banner que este banner normalmente é a parte de cima do nosso e-commerce a possibilidade também de mudar varia língua de adicionar nós mesmos o nosso e-commerce a nossa loja virtual como se diz em brasileiro e em português vamos lá agora ok então criar vários banner diferentes para o tipo de produtos que a gente pode ligar com link seja no site que externo do site vamos lá vamos agora na parte da vendas vendas o que é esta parte da vendas aqui a nossa plataforma cria todos os pedidos não cria desculpa permite visualizar os pedidos assinaturas como eu falei já depois vamos fazer uma aula particular para isso as devoluciones muito importante os produtos se a gente não tem um produto disponível precisa devoluir o dinheiro aqui nós temos todas as referências em quanto a isso vale presentes vamos qua agora opa desculpa vale presentes temos a possibilidade de haver uma lista completa dos vales presentes dos vales presentes os temas aqui nós podemos haver vários temas para depois em algum período do ano fazer uma classificação durante vários períodos poder utilizar um tema diferente porquando este negócio da vendas aqui a possibilidade de incluir algumas opções extra pelo modo do Paypal o cadastro e quanto outro depois vamos explicar mais com tranquilidade porque Paypal é uma coisa que seria bom entender legal porque Paypal é uma plataforma tipo Pagos Seguro que temos a nível mundial que temos a nível mundial vamos lá agora vamos nos clientes aqui nós temos a gestão dos clientes opa é o tipo de cliente aqui damos a possibilidade de visualizar tudo isso é de personalizáre o cadastro que o cliente faz com a gente tá então temos tudo controllo direto sobre isso vamos lá agora visitar a parte do marketing o marketing é a parte mais importante da loja onde você vai a visualizare as várias campagnes de marketing que nós podemos fazer com a nossa loja virtual aqui nós achamos os afiliados aquela pessoa que se cadastrar no site é aquele que se receber notícia sobre nossos produtos sobre a mudança do nosso serviço sobre que é a nossa categoria que nós vamos apresentar para ele aqui a possibilidade de dar algum cupom de desconto que automaticamente ficarão ligados com o custo total no momento que a pessoa põe o cupom automaticamente a nossa loja virtual cria um desconto para ele é uma particular oferta que você dê para este cliente por exemplo ele verá automaticamente adicionado porque o cupom verá cadastrado ao interno da nossa loja virtual e mais também nós temos esta parte do informativo onde nós podemos havermos depois várias opções são opções quero desculpas pelo meu português italianizado que algumas vezes mas para todas as dúvidas você pode me contatar no endereço de site que está no começo deste vídeo tá dou todas as informações também eu tenho o whatsapp então a gente dá otimamente para podermos conversar tranquilamente de graça vamos lá configuração aqui nós temos a possibilidade de configurar nossa loja virtual tem vários vários recursos de configuração depois vamos ver até a possibilidade de ftp e depois andremo a configurar no momento certo na aula certa onde temos vários recursos para nossa loja virtual aqui a possibilidade de gerenciar 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 os vários usuários a possibilidade de gestir o usuário simples o grupo e o app e uma coisa que depois explicaremos na aula certa agora temos a possibilidade de auxiliar de utilizar dados auxiliarios dados auxiliarios são dados extra como pode ser a localização o idioma a moedas por exemplo a nossa loja virtual que pega da gente nós damos já configurado com reais brasileiros que como padrão automaticamente se tem outra moeda extra por exemplo como pode ser o euro o asterlin o dólar ele faz automaticamente a mudança com a outra moeda isso é uma coisa muito legal e caso que a pessoa quer pagar em dólar não é problema de você você recebe irreal no momento da compra pro preço que você decidiu essa é uma coisa muito legal que muitas lojas não faz mas que a nossa plataforma configurada corretamente da gente faz é uma opção extra mas a gente já dá tudo configurado bonitinha pra você começar a mexer sem problema na nossa loja virtual opencast solução de estoque o que é isso se precisa de alguma solução de estoque em alguns dois três dias ou acabou o estoque tem várias coisas que depois dependem de um estoque do seu produto situação de pedido aqui a nossa loja dá todas as situações de pedido não se preocupe se aqui é tudo em inglês depois vamos a fazer em português agora não tem tempo para esta mostra mudar tudo em português mas a tradução e tudo fica tudo em português devolução aqui nós vemos vários tipos de devolução está vendo depois cada um precisa apresentar separadamente países a possibilidade de a nossa loja haver outra visibilidade em vários países mas também uma maior visibilidade porque bem utilizado a livello de SEO essa opção permite aparecer mais em algumas localidades que a gente nem pensou que existisse digamos assim algumas localidades que nós vamos depois a apresentar os nossos produtos então haver uma visualização e dar oportunidade das pessoas como eu já falei ao começo que a gente tem aquela mapa onde nós vamos a ver vários países onde foi visualizada a nossa loja virtual tem também a oportunidade de apresentar em aqueles países que eu acho uma coisa muito bacana aqui estados vários estados de cada país estão vários um monte praticamente tem vários isso é uma coisa que a gente pode explicar em seguida aqui permite de haver um gráfico das várias regiões onde nós apresentamos o nosso produto aqui vamos podemos incluir como como por exemplo neste caso tem só centímetro inch millimétro mas depois cada um pode imporre a sua medida por exemplo no caso de um produto que pode ser uma calça que precisa de pôr a medita P XL L tudo isso é uma coisa que dá para mudar a gente tirar uma e faz a outra sem problema aqui vamos ver a unidade de peso que precisa pôr mas tudo bonitinho já está tudo feito e aqui vamos visitar a ferramenta upload backup e restauração para fazer um backup da própria loja virtual é restaurar em caso de pode acontecer alguma que entra na nossa loja virtual a gente pode ter um backup é sempre bom fazer de vez em quando e aconselho normalmente uma vez por semana ter justo um backup é uma coisa boa e não precisa não de muito tempo é uma coisa bem rápida e aqui se tem algum problema de erro no celular loja virtual como pode sairão várias mensagens neste caso não tem é tudo tudo ok como assim em caso de outras coisas a gente tem como visualizar este e aqui temos relatório relatório geral de pedido de imposto de frete de devolução de dinheiro de compras de produtos de cliente desculpa produtos visualizados e vendidos este tem a possibilidade de ter um gráfico aqui neste momento esta é uma loja de teste onde eu estou mostrando mas normalmente aparece o cliente online ativados pedidos pontos e no temos e disculpa credito creditorio no disculpa ok ah creditos ok disculpa marketing affiliato e atividade per quanto riguarda ma eu acho que este é uma visualização do nosso open cart e de como a gente configura no caso você quiser fazer com a gente uma loja virtual tá vou ringraziar pela vostra paciência por aver visualizado este vídeo qualquer pergunta pode mexer embaixo deste vídeo pode deixar uma mensagem que eu vou atender vocês se registra este canal amauragalota.com e per qualquer dúvida o começo do nosso vídeo encontra um site da minha empresa pode mandar um formulário de contato pode entrar no meu site mg cites and host .com entrare na área do contato e deixar uma mensagem pra gente entro 24 horas você será atendido e entremos em contato direttamente com vocês para criar 6 loja virtual 6 sites site per casamento vídeo editare roba de vídeo também a gente se occupa de pubblicidade no google e vamos lá tá bom agradeço a todo mundo un abraço ciao Mauro ciao a tutti bye bye atenção tchau 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 Obrigado.